Para tirar a máscara, se possível. Bom dia a todos, bom dia Marcos Dantas, bom dia Geraldinho, bom dia toda a população de Caicó. Venham aqui para que a gente possa finalizar esses esclarecimentos, né? E nós somos prestadores de serviço hoje, no momento, contratadas pela Secretaria Municipal de Caicó. Quero dizer que a gente concorreu a uma licitação de pregão eletrônico. Fomos ganhadores no ano passado e, infelizmente, existe uma disputa nesse momento de pregão e a gente concorreu e os nossos valores não foram tão considerados como mercado. Foi um pouco mais abaixo da média, porém, a gente fez um desafio de aceitar e aí, depois da parte técnica, eu explico o porquê. E, nessa situação, a gente, em três meses, viu que existia uma possibilidade de manter o serviço, que era possível, era condizente. E continuamos esse nosso contrato, esse nosso processo. E durante todo esse ano de 2021, nós viemos prestando o nosso serviço, buscando atender da melhor qualidade possível os nossos usuários da cidade de Caicó. Existe alguma irregularidade desse contrato de vocês com o município ou não? No momento, Marcos Jantas, a gente, o contrato se encerrava no mês de abril. Desse ano. Porém, a homologação aconteceu em junho porque houve alguns trâmites jurídicos. Então, diante dessa situação, a gente estava aguardando uma nova licitação. Como não aconteceu, nós procuramos a secretária de saúde, para que a gente pudesse também saber em que pé estava, como é que seria, se seria a nova licitação, se teria interesse de aditivo de contrato, o que ela expôs que teria, sim, o interesse de contrato. Então, nós afirmamos um compromisso, né, via... Vou precisar desligar aqui. Pois não. Nós afirmamos um compromisso diante de uma conversação pessoal, aonde a gente assumiu a responsabilidade de dar continuidade ao nosso aditivo. E foi sugerido em reunião, pela parte administrativa da casa e da secretaria, que nós iríamos entrar com um pedido de reajuste, de reequilíbrio, porque o reajuste eu poderia fazer durante todo o ano. Mas, como dava dando para que a gente levasse, a gente aguardou se a gente ia fazer aditivo para fazer reequilíbrio ou se a gente participaria diretamente de um novo processo licitatório. Então, tudo isso foi conversado em reunião, acertado, e Evan Neide, como secretária da pasta de saúde, deu início ao trânsito ilegal jurídico para o aditivo ser homologado. Mas eu pergunto isso porque desde o que a gente escuta, várias instituições ensinam, ah, que a casa de apoio não prestar contas, não prestar contas do que recebeu para o município. Houve essa dificuldade de prestar contas ou não? Vocês sempre prestaram contas tranquilamente? Não houve. Inclusive, nós sempre tivemos muita responsabilidade de entregar tudo a tempo hábil, né. Algumas situações aconteceram porque questões administrativas, burocráticas e também questões de sistema acontecem. Não vamos dizer que somos perfeitos, mas que a gente buscou incansavelmente atender todos os períodos que foram solicitados para que a gente apresentasse o nosso relatório nominal e financeiro. Para que o ouvinte possa entender, então, o convênio entre o município de Caicó e a casa estava se vencendo e quem que deveria ter essa sensibilidade de, por exemplo, provocar a renovação? Era o município ou era vocês? O município precisava nos solicitar, né, fazer o pedido. Saber se você tinha interesse em continuar. Se a gente tinha interesse em fazer aditiva. Aconteceu quando nós procuramos a secretaria para saber em que pé iria ficar. Então, vocês que procuraram a secretaria. Não é que a secretaria procurou vocês para saber se vocês tinham interesse em continuar. É, na verdade, eu acredito que existia, sim, o interesse da continuidade, né, por parte da secretaria e que ficaram tranquilos com relação a isso. É, ah, no áudio, aliás, na nossa entrevista aqui, eu vou esquecer o áudio de ontem, vou trazer a entrevista aqui da Renata. Na entrevista aqui ao nosso programa, a Renata, ela fala que foi informada ontem de que o município estaria com uma dívida de quase quatro meses para a Casa de Apoio. A Casa de Apoio passou essa informação para os usuários e realmente isso procede? Olha, essa parte administrativa com relação a equilíbrios financeiros, né, e toda essa demanda é uma demanda administrativa particular da empresa. Não se tem essa exposição. O que acontece é que o trâmite legal de pagamento de Caicó é um pouco demorado, né, Caicó, por você ter uma ideia, por exemplo, agora em junho eu entreguei no sistema, né, do SIGOS, o relatório nominal agora no início do mês. Para o outro mês, eu vou receber o relatório financeiro. Depois de mais 30 dias, se realiza pagamento. Então, é um trâmite muito lento, mas é um trâmite que é da secretaria, não é uma imposição nossa. Então, a gente vem acompanhando esses trâmites. No momento, né, nós estamos com pendência, sim, do município. Acreditamos que por isso que o aditivo precisa ser realizado, para que possa realmente, né, reincidir esses débitos. Mas, assim, diante da situação que eles nos mostram, é que esses trâmites desse processo de pagamento é dessa forma. É, Adriano, por mais que seja uma questão da empresa, a gente está falando aqui de recursos públicos, né? Isso. Qual foi o último mês que a Secretaria de Saúde de Caicó pagou a casa de apoio? O repasse de fevereiro. Então, a gente está em março, abril, maio, três meses e vinte dias, mais ou menos isso. Mais ou menos. Isso dificulta, por exemplo, essa permanência, essa assistência da casa aos pacientes de Caicó? Com certeza, né? Olha, nós trabalhamos com um serviço essencial, diário e essencial de saúde. Então, é uma situação de prioridade sempre, sempre vai ser. Nós que fazemos trabalho de casa de apoio, nós lutamos com essa manutenção diária, né? E, assim, essa situação, essa logística, ela precisa acontecer da melhor forma possível, porque o usuário está pagando por isso, né? A gente sabe, e é bem esclarecedor, que nós pagamos, esse pagamento vem por questões de impostos, e quem paga diretamente são os usuários. Então, eles precisam ser respeitados, acima de tudo, né? E que a gente tenha que manter esse serviço organizado da melhor forma. Existiu, por exemplo, a gente sentiu uma certa preocupação da Renata de que os serviços da casa de apoio aos pacientes de Caicó fossem suspensos. Existe essa possibilidade por parte de vocês ou não? Vamos tratar desse ponto o fato de ontem, né? Diante de todas essas circunstâncias que nós estamos passando, aguardando esse trânsito ilegal do aditivo, o que aconteceu foi que, nesse processo, a gente tem alguns fornecedores. E o meu fornecedor de combustível ligou para mim, me informou, Ana Edna, não dá para assegurar. Eu vou ter que cortar o seu abastecimento, porque hoje é 20. Então, eu pedi, falei de todas as formas, pedi a sensibilidade, mas ele também, como fornecedor, precisa garantir toda essa parte de pagamentos. Então, eu realmente fui surpreendida com essa situação na segunda-feira e eu procurei a Secretaria de Saúde, eu procurei a Central de Regulação, a coordenadora, nós conversamos e ficamos acordados da seguinte forma. Para que a gente não cortasse todo o serviço, a gente iria ficar com o serviço de pernoite, que é aqueles pacientes de longa permanência na cidade de Natal, que estão em situação de tratamento fora do domicílio e precisando, por exemplo, de estar indo para a SECAM, para a Liga, para o North Lopes, para uns tratamentos mais prolongados. Então, a gente ficaria com esse público e, enquanto esse trâmite legal do aditivo fosse realmente organizado, a gente deixaria, por conta da Secretaria, a situação de meia diária. O que antes, Marcos, é bom esclarecer que, no início de todo esse processo de construção de casas de apoio, a gente abrigava apenas pessoas de pernoite, exatamente por essa questão de permanência de longo prazo. Você só durou fazer dormir na casa, então? É, as pessoas dormiam e tinham todo, né? A dormida, a pernoite, o translado, a alimentação, as refeições diárias. E hoje passa o dia todo. E hoje passa o dia todo. Então, as pessoas, os usuários, vendo a própria necessidade deles, pessoalmente, foram fazendo articulações, movimentos e também buscando esse direito de ter esse direito de estar indo para o município, para a cidade de Natal e que pudesse ter a garantia de meia diária. Então, nós temos dois tipos de serviço. O serviço de pernoite, com translado, e o serviço de meia diária, com translado. E o município de Caicó tem direito o que? Aos dois serviços? Aos dois serviços. Ele fez contrato dos dois serviços. Aconteceu realmente ontem essa questão, por exemplo, de faltar alimento dos motoristas da Secretaria de Saúde de Caicó terem comprado com recursos próprios os alimentos para os pacientes? Não entendemos por que foi comprado esses alimentos por recursos próprios. O que acontece, Marcos, é que dentro da descrição de meia diária, eu preciso fornecer alimentação e translado. Como era que eu ia receber dessas pessoas alimentação sem realizar um translado? Então, eu ia ter que me justificar depois por isso. O que aconteceu é que o serviço de meia diária, ele foi suspenso em breve tempo, enquanto toda essa situação era resolvida. Porém, como eles chegaram na casa, vocês tiveram que dar essa assistência? Foi isso? Quando eles chegaram na casa, eles não deixaram de ser abrigados, de serem bem recebidos, de serem bem acolhidos. A Secretaria de Saúde de Caicó sabia de que os pacientes ontem, por exemplo, não deveriam ser encaminhados para a casa de apoio? Sabiam. Foi feita toda essa conversação e assim, ficou tudo bem esclarecido. Não era porque eu não queria recebê-los. É por a demanda de Caicó ser bem alta, como Renata falou, que tem dias que são 40, 45, 60. A gente já contabilizou até 72 pessoas indo por dia, você considera esse número muito alto para um serviço de translado e alimentação. Então, por Caicó ter essa demanda maior e por eu estar com o meu abastecimento cortado, nós resolvemos conversar com a Secretaria e pedir esse apoio, que enquanto o trâmite legal do aditivo não se organizasse, eu ficaria, nós ficaremos casa de apoio com pernoite e eles segurariam o serviço de meia diária até que tudo voltasse à sua normalidade. E o município não segurou? A gente aguardava que essas pessoas seriam comunicadas quando chegassem nos carros para irem para Natal e elas também entenderiam a situação e iriam para os seus locais de atendimento. Levando em consideração, só para finalizar, levando em consideração que se tem alguém que não tem culpa no cartório, de resolver questões burocráticas é o paciente. E a gente entende que a necessidade de que se questões burocráticas sejam resolvidas, qual o próximo passo agora? O que é que vem sendo feito? Você acredita que o paciente pode ficar tranquilo, o Renato e os demais pacientes podem ficar tranquilos, de que a depender do que vem sendo resolvido pelo município e pela Casa de Apoio, a parceria vai continuar? A parceria continua e nunca deixou de existir. Marcos, aí eu queria falar um pouquinho com você sobre o porquê que Edna ou Décio ou a Casa de Apoio lutou pela licitação de Caicó. Na verdade, em gestões passadas, nós não participamos de processos licitatórios. E assim, aconteceu um momento da gente participar e que não foi muito produtivo para a Casa. E aí, a gente resolveu encerrar. Nessa situação, durante quatro anos, as pessoas nos procuravam, bem que diariamente, e principalmente nos finais de semana, pessoas que estavam em portos de hospitais, na chuva, ou situações de acidente de, vamos dizer, pela madrugada. E eu e Décio, que estamos à frente da Casa, no caso, eu sou uma técnica administrativa, eu não assumo burocraticamente a responsabilidade jurídica, né? Eu sou uma técnica administrativa e nós resolvemos lutar por essa licitação. A Casa nunca fechou. Sempre tivemos as portas abertas para, principalmente, a nossa população de Caicó, porque foi essa população que iniciou esse trabalho, né? Nós tínhamos a minha cunhada, com 33 anos de idade, ela foi cometida de câncer de pele. E ela já fazia esse trabalho humano, urbanizado, levando os pacientes para a própria casa dela. Então, no seu leito de morta, ela me fez esse pedido, que a gente continuasse a receber as pessoas de Caicó que precisasse. Aconteceu da gente não participar de processos licitatórios recentes, em gestões passadas, a gente entende todo esse processo, mas agora a gente lutou por isso. Então, não é uma questão de valor, de preço que esteja abaixo. A gente vem vendo todas as possibilidades de manutenção, de trabalho, de organização, e tem tudo para dar certo. Não tem nada para dar errado. Mas entendemos que, logo em breve, será feito um novo processo licitatório, nós vamos brigar e vamos brigar novamente por preços razoáveis, por preços justos, né? Esperamos que, infelizmente, é uma questão pública que todo mundo pode participar, né? Todos os tipos de empresas, pousadas, hotéis, casas de apoio. Não é destinada apenas para casas de apoio, é pessoas que albergam pessoas. E é um processo bem burocrado. Mas, de antemão, eu quero dizer que nenhuma pessoa de Caicó se sinta desamparada. Que, antes de tudo, meu compromisso, independente de estar à frente da casa ou não, é um compromisso com a sociedade de Caicó, a qual eu quero dizer que eu amo muito essa população e eu faço realmente acontecer a casa de apoio da melhor forma possível. Edna, obrigado pela sua participação, pelos meus esclarecimentos. Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Eu quero agradecer aos nossos usuários, a Renata, que se colocou à disposição de defender. Inclusive, deixar aqui bem claro, porque existe um costume no nosso país de acordar arrebentar sempre a quem denuncia, né? E vamos deixar bem claro o seguinte, que a Renata, ela assumiu um papel protagonista de usuária. Exatamente. Ela defendeu os direitos do usuário, saiu na defesa de propor um espaço onde ela acha que é capaz de oferecer as condições necessárias para a sua estadia em Natal, as questões burocráticas que tem que resolver a Secretaria de Saúde e a Casa de Apoio. Isso, exatamente. Então, em nome de todos os usuários, eu me senti, assim, na responsabilidade de estar aqui, prestando também alguns esclarecimentos da parte administrativa da casa e dizer que é realmente uma grande satisfação de ter esses usuários que realmente necessitam desse serviço fora do domicílio e, assim, muito importante saber de todo esse apoio, porque não foi um apoio apenas de Renata, foi um apoio de todos os usuários e da sociedade em geral. Agora, sabemos que o povo quer a casa de apoio. Sete horas e oito minutos, conversamos aqui com o Edna Santiago, técnica administrativa da casa de apoio, deu aí a versão, mostrou a cara, inclusive, acho que se faz assim, mostra a cara, né? Vem cá, fala, bota a voz no microfone, dá a sua versão, e nós aqui ouvimos todos os lados da história. A gente volta já já.